E aí rapaziada Tranquilidade Pra vocês terem ouvindo esse alma aqui hoje, parceiro São vários anos rachando minha cara Sonhando, tá ligado? Falando a fera que tinham condenado Pra sempre vir alguém alguma coisa e tentar botar tudo abaixo Mas o tempo passa, se eu caio, eu levanto Que esse deve tá sempre andando Só que também é importante saber cair, obrigado Mais importante do que tudo isso, é minha evolução Corpo, mente, alma Pra se houver reencarnação Eu vou tá cada vez mais sagaz Mais forte Mais preparado Esse mundo absurdo que a gente tá criando E que deixaram de herança pra gente também Eu quis fazer um álbum com uma ideia maneira Sempre disse de forma positiva em quem ouve E ao mesmo tempo sem ficar de hipocrisia Sem ser um sem qual Acima de tudo, ser rap mesmo de qualidade Rap de qualidade Eu tenho meus valores Mas não deixo de fazer nada que eu ache certo Por causa de Moral e bons custos Nada mesmo Eu posso garantir Mas uma certeza positiva eu tenho Esse álbum aqui Foi feito com a melhor das intenções É algo que eu fiz Pra nego escutar e falar Caralho, esse álbum aqui tem alma Maluco botou sangue, botou suor Pra fazer essa porra direito Concaxa, bumba, bumba, tempo passa São corpos e diamantes Entre jogos e trapass Concaxa, bumba, bumba, tempo passa Encaxa, bumba, bumba, tempo passa Concaxa, bumba, bumba, tempo passa Esse álbum aqui Se trata sobre tomar Atitude E se posicionar Quem tá preocupado em ser poda, tira onda com roupa de marca, carro importado Cordão de ouro, uma piranha que empalha o clube do lado Não sabe nem o que eu tô falando, nem é motivo Eu queria incentivar o bom senso, o amor à vida O respeito pelo próximo, pra todo mundo ficar na moral Amor pelo que se faz, pra você ser feliz Porque é só quem pode evoluir quem eu sou, ligo Só quem pode evoluir quem eu sou, ligo Só eu mesmo É, isso mesmo Só eu mesmo Pensem nisso